Salve galera, Tiroca na área com mais uma review pra vocês, estou eu aqui pra quem não conhece o Thiago, meu amigo Carlinhos Tamo aí, tamo aí com uma review galera, voltando ao sabor aí, voltando ao passado, vamos trazer pra vocês aí chicrete com canela Isso aí, mas da Rotana galera, foi uma marca que surpreendeu a gente, mas a gente já conversa sobre isso, vamos lá para o preparo do Roche, então bora! Música Música Isso aí galera, rachizinho pronto, carvão acendendo e roda a vinheta Música Estamos usando o Prato Atenas, Roche SNBall, que é o Roche oficial do canal, estamos usando o carvão Cocuengá galera, carvão nacional produzido aqui no Brasil, carvão 100% de qualidade, alumínio cromo, qualidade e resistência galera, te roca assim embaixo nesse alumínio que é um alumínio muito top De todos os alumínio que a gente usou, esse aqui eu falo pra vocês, esse aqui é o que eu acho no meu conceito um dos melhores aí então, é isso aí Vamos ver um pouco sobre a essência Rotana né galera, chicrete com canela Ela é um chicrete com canela Que eu achei muito da hora passar pra vocês o que a gente acha, vamos dar um, sentir o aroma dela aqui pra ver E ela é aquele chicrete com canela com menta né Isso aí Dá uma quebrada nos doces Ó galera, o cheiro dela traz um chicrete de menta Pra mim Com toque de canela no final Esse é o aroma que eu Tô sentindo aqui Como vocês sabem, a embalagem da Rotana é aquela embalagem prática Que ela é de plástico, vem com zip Você abriu ela, tem um zipzinho que você pode lacrar ela Em momento algum ela vai vazar, vai derramar a essência Uma embalagem que a Rotana traz muito boa Vamos dar a primeira puxada aqui, já faz alguns minutos que tá fazendo o cozimento aqui Vamos ver o que a gente acha do sabor dessa essência E o cheiro dela é muito bom Aquele cheiro de muito doce né, muito amenta assim É um cheiro bem rasoado É Olha Carlinho, o sabor também me surpreendeu Galera, eu sou muito fã de canela Essa essência, ela trouxe aqueles chicretes de menta com canela Eu era, antigamente não podia faltar na nossa sessão Ao Rayan chicretes com canela E essa aqui foi um dos chicretes com canela Que deu pra colocar no lugar Cara, eu achei que no meu conceito deu pra colocar esses chicretes com canela no lugar O Rayan chicretes com canela que a gente já não acha mais no mercado em lugar algum O cheiro dela também é muito, muito bom A fumaça dela é uma fumaça bem densa A Rotana não deixou a desejar Ela tem um corte mediano Não interfere no preparo do Roche, o corte dela Ela vem com um melaço não tão assim escorrido Ela vem mais oleoso o melaço dela Eu achei uma essência surpreendente No meu gosto aí Ela, vou dar uma nota 10 para os chicretes com canela Que é um, eu acho que faltava no mercado um chicretes com canela sim Desse jeito mesmo Que tinha antigamente né Daí acabamos não achando mais pra poder consumir Então a Rotana deu pra suprir o que a gente procurava de chicletes com canela Então é isso aí galera Essa é mais uma review pra vocês Experimentem chicletes com canela Quem curte mesmo o chicletes com canela Adquiram a Rotana que vocês não vão se arrepender Não vão curtir demais Então galera, tamo junto Segue a gente nas redes sociais Instagram, Facebook Te roca na área meus queridos Valeu Valeu E aí E aí E aí